olá olá boa tarde amigos da aerotrack pulverização agrícola mostrando para vocês aqui mais um equipamento está na área já está aqui em xinguara para brasil o drone de pulverização esse aqui é apenas de 10 litros tá pessoal mostrando para vocês o que a qualidade do equipamento a eficiência logo após o funcionamento nós iremos mostrar em outro voo aonde vocês vão ver ali a eficiência e a rapidez essa que é a bateria do equipamento todas as hélices nos lugares motores com bicos e aqui está o nosso bujão que é o bujão de 10 litros agora vou mostrar para vocês aqui como funciona a equipagem de engate rápido do equipamento e pessoal voltou do voo retorno do voo a gente vai pegar o tambor são dois tambores desse e já posicionar aqui cheio e e está engatado pronto com o voo da mesma forma é a bateria vamos pegar a bateria